Música É rapaziada, hoje é um dia muito, muito triste pra mim Porque a minha XJ6 vai ter um novo dono rapaziada Eu não vou ter mais uma XJ6 Hoje o dia tá chuvoso Hoje o dia não acordou ensolarado Mas Deus sabe de todas as coisas É o seguinte rapaziada Hoje vai ser um vídeo de despedida da minha XJ6 Vai ser a última vez que eu vou andar nessa XJ6 aqui no canal, tá ligado? Então eu quero fazer uma despedida digna E também pra XJ6 não desaparecer do canal, mano Porque é o seguinte Pra quem não sabe rapaziada Eu tô fazendo uma açãozinha Que vai ser liberada amanhã o sorteio, tá ligado? Então eu quero, mano, agradecer a XJ6 por tudo E também falar pra vocês, mano, que eu vivi muitas coisas com essa XJ6 Só que agora ela vai ter um novo dono E rapaziada, eu tô muito, muito feliz Porque essa açãozinha que a gente tá fazendo é legalizada A gente conseguiu, mano É muito difícil conseguir a liberação Pra fazer esse tipo de ação, tá ligado? Não tem nenhum problema com a polícia A gente entrega o pleno Esse negócio de burocracia é tudo E é o seguinte Essa XJ6 aqui, ó Vai ter um novo dono E pode ser você, mano Pode ser você que tá assistindo esse vídeo agora O vídeo tá saindo hoje no canal pra vocês E amanhã, sexta-feira, dia 11 Mano, já vai sair pra vocês o resultado na Loteria Federal Olha, eu não entendo, sua jornada, como que funciona Fiquem, gente, rapaziada Eu tô, mano, sorteando pra vocês a minha XJ6 E o Coronado tá sorteando o Camaro dele Então a gente pegou o Camaro do Coronado A minha XJ6 E, mano, tá dando um prêmio A mais de 300 mil reais pra vocês, tá ligado? Ele comprou o Camaro na época Num valor de uns 250 mil E hoje, meu parceiro Ele colocou um kit ZL1 A coisa mais linda do mundo Mano, trocou os farol Tá esse Camaro lindo que vocês estavam vendo E, mano, o bagulho ficou chave demais E eu, mano Tô dando a minha XJ6 junto nessa açãozinha Pra você participar é bem facinho Vai no primeiro link na descrição do vídeo Ou no primeiro comentário fixado Vai tá um link ali E você compra quantas cotas você quiser A cota é bem baratinho É 12 centavinhos pra você poder participar Mano, imagine com 12 centavinhos Você ganhar essa XJ6 E o Camaro do Coronado, mano V8, um bagulho bruto Ou também, se você não quiser o prêmio Pode pegar o Pix 240 mil no seu Pix Mas se eu fosse você, eu pegava o prêmio Porque ganha mais dinheiro depois que você vende Então é isso, rapaziada Tô aqui, mano, com a minha XJ6 Pra me despedir dela Ai, mano, eu não tô acreditando que amanhã ela vai embora Tô gravando esse vídeo na quinta mesmo pra vocês E, mano, amanhã, sexta-feira Ela vai embora Vai ter um novo ganhador Vai ter um novo dono Vai ter uma nova pessoa na vida dessa XJ E, mano, de verdade Eu tô feliz, mano Porque essa XJ foi muito bem cuidada Ela tem, mano 17 mil quilômetros rodados Eu tô com uma dó, mano Tô com uma dó Tipo, você é louco? Não tem mais XJ mais nova que essa pra vender Eu já procurei na Webmotors pra comprar Não tem Tá ligado? Tristeza Mas Toda tristeza tem uma alegria A pessoa que ganhar essa XJ aqui, mano Ela vai poder passar uns dias aqui em casa Conhecer, mano A casa Hunter Tirar foto comigo Com o Renato Com o Thiago Com o Renan Cadane Mano, conhecer a casa Ou se a gente estiver em época de fazenda Conhecer a fazenda Então, rapaziada Se você ainda não participou ainda Corre participar agora Porque é amanhã, mano Amanhã Essa XJ6 vai ter uma nova dona Um novo dono E, velho Você não pode ficar de fora Imagina Você poder ter a oportunidade de participar Por 12 centavinhos Dessa XJ6 e o Camaro É isso, mano Expliquei, então, o que vai acontecer Agora é um rolê da despedida de verdade, mano Porque eu nunca mais vou andar nessa XJ Irmão Ela vai deixar muita saudade Zeca Pra mim, essa XJ6 aqui, ó Tem o som mais lindo de todos De verdade mesmo Imagina, mano Você chegar na sua casa Mano, com esse somzinho aqui, ó Você tá doido, meu parceiro Olha isso aqui Mano, isso aqui É o som da alegria, tá ligado? Meu irmão Olha isso aqui Pra mim, a XJ6 tem o som mais bonito de todos De todas as motos que tem quatro cilindros A XJ6, mano É um barulho muito, muito, muito massa Olha isso aqui Hoje eu vou dar um rolêzão com vocês E bora acelerar a XJ6 Pela última vez Zeca, te ama? Será que a XJ6 aqui vai ser sua? E aí, mano? É minha despedida Mas pode ser também a sua nova alegria É por isso que eu tô fazendo, mano? Doze centavinhos Alguém vai ganhar essa XJ6 aqui Vambora Cê tá doido, rapaziada? Vamos ver o que vai ganhar essa XJ6 aqui, ó Ziquíssima Zeca, mano XJ6 Lá da Horn Com 17 mil quilômetros rodados Mano, essa XJ aqui, ó Mano, tem história De verdade Já viajei com ela Teve viagem pra Balneário Camboriú E depois a gente desceu, mano Pra uma praia, mano Que todas as motos foram presas, tá ligado? Foi muito engraçado Vambora, rapaziada Vambora, rapaziada Vambora, dá uma roxinha Que a XJ6 Cê tá doido, mano? Essa XJ6 é incrível, mano Eu imagino vocês Andando pro trem desse Cê tá doido, Zeca? Mano, essa XJ6 aqui, mano Vai parar qualquer rolê Na sua quebrada, Zeca Cê tá doido, mano? Eu imagino Qualquer pessoa Que tem essa XJ6, mano Vai ser muito feliz aí Porque essa moto Com esse escape aqui, velho Tá do jeito mais bonito Juro É o escape Que é o barulho da XJ6 Eu não quero nem mexer nesse escape, mano Esse escape aqui é perfeito Cê tá doido Você tá doido, meu parceiro? Eu quero ver, mano Eu quero ver Vai ser o dono dessa XJ6 Valeu, XJ6 Muito obrigado por você Tô na minha vida, XJ6 Agora cê vai ter outro dono Cê tá doido, Zeca? Mano do céu Juro Esse rolê aqui Que eu vou dar com essa XJ, mano Não tá escrito É a minha última vez, mano Minha última vez Andando com essa XJ66 aqui Cê tá doido, Zeca? Mano, o barulho dessa reduzida é surreal, mano Vocês sentem isso, mano Eu acho que vocês gostam de motovlog por causa disso, né? Tô na minha vida de motovlog por causa disso Só tapa, cara Tá doido, cara Mano, a despedida vai chegar às vezes Vai ser só tapa Só tapa Não, 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 não Você tá doido, Zeca? Você tá maluco, mano? Imagina você descendo o patão O patão pegou na espada E não me adiu, já cai Confia, confia, mano Porque essa CJ Ela vai deixar vocês feliz, mano Nossa, mano Me lembrei de várias paradas Agora, tá ligado? Você tá vendo, mano A briga, a briga, a briga Todos os rolês que eu dei com ela, mano Quando eu tinha a rua do grau, mano Eu comprei ela na época que eu tinha a rua do grau Rapaz, sério do tempo, mano Lembra quando eu fazia motovlog naquela rua do grau Depois a gente ficou uma época sem fazer motovlog O YouTube, mano Foi que eu andava todos os motovlogs que existiam Todos Aí, o que aconteceu? A gente parou de andar Essa moto, rapaziada Ela ficou parada Não parada, né? A gente vê se tem blitz Que eu não quero cair na blitz só o cano Essa moto ficou parada, entre aspas Por três anos, rapaziada Eu só andava de vez em quando Só pra ir na academia Coisa pouca, tá ligado? Porque daí eu já tinha a Horn E depois eu tinha a Repsol Então a XJ6 eu não andei muito E ela ficou, mano Tipo, com os KM baixíssimo Eu quero ver se você acha, mano Uma XJ6 com menos de... Mano, de 20 mil KM, tá ligado? Não acha, mano A XJ6 tá tipo relíquia na parada Aqui é com a outra mão Quase que eu entro errado Ora, que bom hora, meu parceiro, mano Deixa eu ver que horas são Já é quase seis horas Agora a gente vai pegar Horário de pico, meu parceiro Mano, só de acelerar essa moto Ela sobe, Zé E aí E aí E aí Ah, não é bem, gente E aí E aí E aí Rapaziada, não onda de pilotagem, não é exemplo para ninguém Quando minha mãe vê esse sítio ela fica louca Eita doido meu parceiro, eu acho que isso aqui foi um rolê digno de uma despedida Eu sei que esse vídeo aqui nem vai monetizar no YouTube Porque o YouTube ultimamente não gosta de moto Ele já provou para a gente que ele não gosta Mas a única coisa que eu queria, rapaziada, que vocês fizessem, mano Quando eu, quando o Renato, quando o Thiago Qualquer pessoa dos Hunts, mano Ou qualquer pessoa que você vê postando vídeo de motovlog Rapaziada, deixa o like Deixa o like para mim, deixa o like para geral que posta vídeo de motovlog Porque, rapaziada, mostra para mais gente No YouTube ver, mano, que vocês estão gostando do vídeo, tá ligado? Tipo, mano, faz um comentário positivo É... qualquer... qualquer comentário, mano Fala que rolê foi da hora, que massa Tipo, um bagulho, mano, para frente, tá ligado? Vocês não estão ajudando só eu Eu quero, mano, a comunidade do motovlog Volte Que tenha, mano, os rolês de moto, tá ligado? Que tenha viagem de moto Mas, mano, desanima porque o YouTube, que é o nosso ganha-pão É o nosso trabalho Não monetiza a parada Todo mundo gosta de andar de moto, tá ligado? Mano, eu amo viajar com os moleques Mas o vídeo não monetiza A viagem em si não monetiza Não paga nem a gasolina, tá ligado? E, tipo, é foda, mano Porque... É o nosso ganha-pão, Zé Tem que ganhar Tipo, mano, imagina você fazer uma viagem E você não ganha nada Uma viagem de trabalho, o que for, tá ligado? É... é esquisito Então... Mano, essa chota aqui é a risca, ó Sem embreagem, ó O bagulho levanta Só pouco Zê, tá doido? Zé, Zé, K Então, mano, deixa o like aí pra galera No Motovlog E também, rapaziada É... deixa um comentário, mano Postivo, demorou? Vou raspar Raspar Chama Raspar o pézinho dessa XJ6 Tá muito comprido Ah, mano, eu vou sentir Saudade de fazer isso com a XJ, viu? Ah, mano, eu tenho ela há tanto tempo Que eu, tipo, ando com ela Como se fosse uma bicicleta, tá ligado? Só tapa Cheio, tá doido? Zé, Zé Ô, que isso? Não foi nada, meu parceiro O cara achou que ele tinha me fechado Mas não foi nada Tá tudo certo Zé, tá doido? Zé Ai, mano, vamos pra casa, né? Chegamos já aqui em casa, galerinha E aqui está, mano A Braba Que vai ser de um de vocês Os meus inscritos Os meus seguidores E eu tenho certeza Que ela vai deixar vocês, mano Muito felizes, tá ligado? Porque essa moto aqui é sensacional Bom, galera Rolê De despedida Da minha XJ6 Foi esse Eu achei, tipo, assim Incrível, tá ligado? O meu último rolê com a XJ Tem um dia Que as coisas boas Tem que partir Pra as coisas melhores Poderem vir Mano, a gente sempre Tá sujeito a isso, tá ligado? A gente sempre compra Um bem Ou tem uma conquista Pensando que a gente Sempre vai ficar com esse bem Com essa conquista Porque era o sonho Da nossa vida Mas O tempo vai passando A gente vai evoluindo E a gente vai querendo Sempre mais Eu acho que é sempre bom Ser ambicioso Não confunda Ambicioso Com egoísmo Tá ligado? Tipo, ser ambicioso Em coisas Você tem um objetivo Na sua vida É bom Agora você ser Completamente cego E E Transtornado Por aquele objeto Eu acho que já não é bom Mas, mano Isso aqui É É um bem material Que me fez muito feliz Me fez, mano Felizou Tava acelerando na BR, mano Com tudo, tá ligado? Tipo, ali era o meu Último rolê De XJ6, tá ligado? Essa XJ aqui, mano É sensacional Ela é incrível Tipo Mano Ela vai deixar saudade, tá ligado? De verdade mesmo É isso, mano Tem que deixar as coisas boas Irem Pras novas poderem vir Eu tô pensando, mano Em já comprar uma moto nova Já faz uns dias E essa moto, mano Ela Ela é muito cara Tipo, ela é Ela é surreal De cara Vocês não tá entendendo Quanto que ela é cara Ela é muito cara É Pra uma viagem que a gente vai fazer A gente vai descer pro Chile Ou descer com o Renato Eu não gosto de muito Essas viagens longas Mas eu falei pro Renato Que eu vou Então vai ser um bagulho Muito louco, tá ligado? Ela é tão cara Mas tão cara a moto Que eu vou comprar Que eu fiz a açãozinha Dessa XJ aqui E eu vou ter que vender A minha Repsol E ainda inteira Um dinheiro Pra mim poder comprar Essa outra moto Vocês tão entendendo? Eu vou ter que vender Duas motos Juntar mais dinheiro E ir pra comprar outra Mas é isso É isso que eu falo pra vocês As coisas boas Tem que irem Pra as coisas novas Poderem vir, né? As coisas melhores ainda Mano Eu tenho certeza Que vocês vão amar Os conteúdos Que a gente vai gravar, mano A gente vai fazer Uma viagem nervosa Vai ter conteúdo De moto nova Eu quero que vocês descubram Mas, mano É isso O vídeo de hoje É a despedida Da minha XJ6 Foi o último rolê De XJ6 Nesse clima, mano Bem nublado Bem chuvoso Mas não choveu No nosso rolê E isso, mano Eu já agradeço muito a Deus É isso, mano Essa XJ6 Vai ser de algum de vocês Com 17 mil quilômetros Rodado Mano 17 mil km Você já viu uma XJ Com 17 mil km? É essa Então se você ainda Quer participar Dia 11 do 10 Mano 11 de outubro agora Sexta-feira agora Amanhã Mano Já faz as suas fezinhas hoje Já compra hoje Porque, mano Amanhã já é o dia do sorteio Eu tenho certeza Que você não vai voltar Nesse vídeo aqui Pra assistir de novo Pra pegar o link Então, mano Já faz sua fezinha hoje Porque, mano Você viu que a bichona aqui É braba É bruta E você pode ser dono dela Por apenas 12 centavinhos Legalizado pela Suzep Você pode tanto vir aqui em casa Igual eu falei Ou a gente manda o prêmio É isso, rapaziada Despedida da minha XJ6 feita E, mano Boa sorte pra todo mundo aqui participar Porque Essa aqui, meu parceiro Já foi Que vem a próxima, mano A próxima açãozinha Eu já quero fazer Sabe do quê? Um hornetão, mano Meu primeiro hornetão que eu tive na vida Um branco, tá ligado? Um branco Vai ser um hornet Vai ser branco ou vermelho Vamos escolher Vou postar lá no meu Instagram Demorou, rapaziada? Então é isso Gostei desse vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado É nóis, valeu, falou E fui E adeus XJ6